E o ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab, assinou hoje cedo em Presidente Prudente o termo de adesão do município ao projeto Internet para Todos do Governo Federal. O evento realizado na Fundação Inova, de Prudente, teve a participação do prefeito Nelson Bugalho e também de várias autoridades e políticos da região. A ideia, gente, do projeto qual é? É levar a conectividade para escolas, hospitais e postos de saúde que não contam com acesso à internet banda larga. O Prudente fez a inscrição junto ao Ministério e o termo define, então, a estrutura básica e as condições necessárias para a instalação da antena e também dos equipamentos. Bom, além de manter a segurança da área, a Prefeitura tem que bancar despesas de energia elétrica que os equipamentos vão consumir durante a operação.